E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um dia indo para a faculdade. Ô barbaridade! Agora são 13 horas e 45 minutos, fazendo o estágio obrigatório período da tarde. Queria falar nesse vídeo, perguntar para vocês se vocês sabem o que a Lei Rouanet está financiando através do Banco Santander, como se o Banco Santander precisasse de financiamento. Estão financiando obras de arte com incentivo à pedofilia e à zoofilia. E ainda mais denegrindo a imagem da religião cristã, seja protestante ou católica. É uma vergonheira, né? Está faltando polícia nas ruas, está faltando médico nos hospitais, faltando aí creche. Mais um milhão de reais para expor. Duas pessoas fazendo sexo com uma cabra, crianças se prostituindo. Para isso aí tem dinheiro sobrando, né? Lá na Hóstia, escrita, cu, buceta, pinto. Na Hóstia, escrita, isso aí está lá na exposição de arte, cara. Vou te falar, né, cara. O Brasil é uma vergonha, uma comédia mesmo que não tem jeito, né? Cara, eu já vou encerrar. Eu tenho uma conta no Santander, uma conta poupança. Eu vou encerrar a conta, vou tirar o dinheiro de lá. Porque se isso fizesse isso com o Allah, com os muçulmanos, os caras iam lá e meteriam o bala em todo mundo, faziam o B.O. Mas a gente, a gente não é violento, não é um povo violento, ainda bem. Então o que a gente pode fazer é isso, não podemos deixar barato. Tu tem que ir lá e encerrar tua conta e dizer pro teu gerente por que tu está encerrando. É uma vergonheira, cara. Crianças, escolas e mais escolas foram a essa exposição. Tem uma literatura, uma litografia que está Jesus Cristo, na mão tem um vibrador e na outra mão tem um plugue anal. Que isso, cara, que vergonheira. Os caras ficaram loucos. Botavam a criança ver essas coisas. Ainda fala diversidade. Ah, vamos explorar toda a diversidade. Ah, está de brincadeira, né? Não. Por isso que o cara reclampe que o Brasil está uma porcaria. Uma porcaria por causa disso aí, ó. Essas coisas aí. Não, a gente tem que dar uma resposta. Dar uma resposta à altura. Vou deixar o link na descrição aí pra você obter mais informações a isso a respeito. Mas eu te falo, esse banco aí é uma porcaria. Já vi gente que teve cartão clonado. Conta hackeada. O banco é uma porcaria. Ainda mais que isso aí. Vai hoje mesmo, encerre a sua conta. Tire todo o dinheiro que está lá. Pra dar uma resposta à altura. Pô, ainda pegar o financiamento da Lei Rouanet pra isso, né? É uma vergonheira. A gente tem que começar a agir. Tem que começar a agir. Não adianta ficar parado. Tem que começar a agir. Tomar atitude. Porque senão o Brasil não vai mudar, cara. Vai ficar essa zona aí a vida inteira. Ok, galera? Isso aí é um pouco do desabafo aí. Muito obrigado pra quem me assiste. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.